Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 23 aqui no canal Padoque Damoran. Chegamos em Abu Dhabi, última etapa da nossa quarta temporada. Fomos campeões de pilotos no último episódio lá em Las Vegas e estamos aqui na briga para decidir o título do campeonato de construtores. Ferrari de um lado, McLaren do outro, Gabriel Bortoleto e Leclerc de um lado, o Tsunoda e o Norris do outro. Vamos ver quem sai daqui hoje campeão de construtores, qual equipe vai levar vantagem. A gente está com 387 pontos no campeonato de pilotos, Norris e Tsunoda vem logo atrás e o Leclerc que acabou não conseguindo pontuar, ele estava liderando quando o pneu dele furou no final da prova, acabou em 19º. Tsunoda bateu na minha traseira, quebrou a asa também, foi lá para trás, não pontuou. Eu venci em Las Vegas e o Norris foi quarto. Então, assim, está meio complicado o campeonato de construtores, estamos aí a 14 pontos da McLaren. Então, não vai ser fácil, a gente vai ter que trabalhar para poder tentar vencer, fazer volta mais rápida, quem sabe dobradinha e a McLaren tem que ficar ali quinto, sexto, alguma coisa assim, porque do contrário a McLaren vai levar vantagem. Então, vamos embora, vamos embora logo para a classificação para a gente poder ver o que a gente consegue fazer hoje. Então, vamos embora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então vamos ver como é que o Leclerc larga, como é que ele se mantém Seria bom se ele passasse o Russell Que aí a gente pode fazer aquela estratégia Deixa o Leclerc passar, deixa ele ir embora A gente segura a galera e vem nessa tocada aí de dobradinha na Ferrari Obviamente tentando fazer volta mais rápida E tentando quem sabe aí ver se a McLaren não consegue estar imediatamente atrás da gente É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem O garoto de ouro sai na pole position E largando ao lado está o George Russell Considerando o resto do grid nós temos Leclerc, Norris Pérez Gasly Tsunoda Strauss Hocom Verstappen Hulkenberg Sainz Drugovich O Oscar Piastre Sargent Albon Joe O Leon Losson Magnussen E Nick De Vries Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos pra pista Bom pessoal, tudo pronto aqui pra corrida 15 voltas 7 voltas macio 8 voltas médio É o pinito da galera aqui da frente Sem perder muito tempo hoje Médio só Ih, o Sainz foi punido Ou classificou lá atrás Isso é bom Aston Martin é mais atrás Torceu pra que o Leclerc termine na frente do Sainz Tá vendo? Só aí 5 pilotos de pneus médios Galera mais lenta Então vambora Pneu macio Vamos pra cima Ver como é que o Leclerc larga Pra ver se a gente deixa ele passar ou não Soluço na hora da largada Nunca é bom, né? Olha aí, Norris já cai pra quinto Tsunoda é quinto Norris cai Estão brigando Olha o Russell Aqui, cara Vindo que nem louco Bora, vambora, vambora Vem, Leclerc Vem, Leclerc Nada do Leclerc pra seguir Já vai defender ali pro Leclerc atirar de lado Já colou de novo Bora, Leclerc Bora, Leclerc Sabe quando liberar o DRS, hein? Olha aí, Leclerc vindo Opa, opa Sem me bater, galera Sem me bater Leclerc passou Leclerc passou Leclerc passou o Russell Vambora, Leclerc Nossa, a tática pode funcionar, hein? Vai, Leclerc Beleza, Leclerc Beleza, Leclerc foi Norris ganhou a posição do Pérez Vai, some, 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 filho Some, 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 some Ah, com o Russell tá em cima Só ficar esperto com o Norris Pra não passar o Russell, hein? E aí, lado a lado Ih, pegou o DRS O Russell não pegou Puts, então vai se complicar Em relação ao Norris, hein? Vai virar presa fácil Olha aí Russell cai pra quinto, cara Leclerc fazendo volta amarrada 23 e 4 Pérez repassou o Norris A gente segura aqui Olha o Pérez, hein? Passou e foi Mesmo por fora, hein? Ele vai dar um DRS pra gente, hein? Beleza Vambora, Pérez Norris já ficou um pouquinho Pra trás Tivemos que fazer Outra passagem no Pérez Sem maiores problemas Puts, Sunona passou O Russell e o Norris Na mesma atacada, hein? Pérez aqui passando a gente Meu Deus, lá veio do Sunona Bora, Russell Bora, Russell Segura Segura Bora, Pérez Bora, Pérez A gente vai dar o DRS E volta aqui A gente se mantém na frente, hein? Leclerc Dez segundos, hein? Acho que já dava a gente ir embora agora, hein? A Slia aparecendo em quinto, hein? Boa Dificultar a vida da McLaren Pessoal, hora da parada Bora, vambora, vambora A gente tá entrando gente pra caraca Vai me lascar Bora, 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 bora Perdemos tanto O McLaren também não perdeu nada O cara até levou vantagem Cuidado com esses pneus Queremos acabar a corrida com eles Beleza Joe na frente do Norris Deixa eu abrir asa Bom pra ele ficar até o terceiro setor ali com o Norris, hein? Ele vem pra cima de mim Beleza Deixa eles se entenderem lá Declare no box Acho que o Norris vai passar o Joe Não, não passou Perfeito Era o que a gente precisava Ai, gente Nossa, muita gente no box Todo mundo aqui na frente Parou no box O McLaren tá saindo O Pérez e o Tsunoda Vai ser apertado, hein? Nossa, mantivemos na frente do Pérez Ele é cega 10 segundos Agora a gente tem que dar um jeito de descolar aqui, hein? Putz, o Norris tá em quinto, hein? Volta mais rápido 23 e 3, hein? Só não consegue abrir um segundo pro Pérez Supondo que o Norris ficou um pouco pra trás Olha aí como é que vem o Pérez Caraca Tchau, Pérez Tentou pra perder contigo não, cara Vamos ver se agora a gente consegue abrir um segundo, hein? Leclerc toma A volta mais rápida Enquanto ficar dentro da Ferrari Tá de boa É até melhor que fique com o Leclerc Pra que ele some um pontinho a mais, hein? Agora não Agora não, hein? Bora, Leclerc Vamos reagir A mais rápida agora é nossa 22, oi A briga tá boa, hein? O cara abre logo um segundo pro Pérez Olha aí, o Stroll passou o Norris Stroll é quinto, o Norris é sexto Do jeito que tá A Ferrari tá sendo campeã de construtores, hein? Vambora Mesmo que o Norris seja quinto Se ficar Tsunoda em quarto e Norris em quinto A gente também é campeão Bora, duas voltas e meia A gente não pode baixar a guarda, hein? A gente tá se aproximando de novo A gente tem que ficar esperto aqui Nossa RS tá no final Cheguei a botar um segundo Mas não cheguei a um segundo Lá na zona de detecção Bora, pessoal Vamos pra última volta Norris repassou o Stroll Mas foi o que eu disse, pessoal Mesmo se terminar assim Tsunoda em quarto e Norris em quinto A Ferrari é campeã de construtor Só fazer essa última volta sem sofrimento Sem susto Vamos ver se o Leclerc consegue terminar em quarto Na frente do Sainz Apesar de que tem uma Uma Aston Martin ali Atrás das Mercedes E da Red Bull, hein? O Pérez quando se aproxima Beleza, beleza, beleza Norris se sustenta na frente do Stroll A última chance do Stroll Agora nessa reta A gente se segura na frente do Pérez Ah, o Pérez colou O Stroll não conseguiu passar o Norris Caraca, sou chato, cara Vamos embora, pessoal Vai acabar a temporada Leclerc vence a corrida A gente vem pra última curva Olha aí A Ferrari finalmente vai voltar a ser campeã de construtores A gente cruza em segundo Dobradinha da Ferrari em Abu Dhabi Boa, pessoal Finalmente conseguimos o título de construtores Caraca Olha, essa temporada foi tensa, hein Último pódio da temporada, pessoal Leclerc no lugar mais alto Gabriel Borturet em segundo Completando a dobradinha da Ferrari E o Pérez na terceira posição O McLaren fora do pódio Provavelmente terminou com o Tsunoda em quarto E o Norris em quinto Mas não é o suficiente Porque em quarto o Tsunoda faz 12 E em quinto o Norris faz 10 Então são 22 contra 44 A gente botou 22 pontos A gente tirou 22 pontos da McLaren A gente tava menos de... Tava 14, né? Então fomos campeões Bom, pessoal Tá aí os resultados Leclerc, Bortoleto Pérez, Tsunoda Norris, Stroll Russell Verstappen Carlos Sainz Em nono Dois pontos O Leclerc marcou 25 Eu acho que o Leclerc tava 20 Se ele tiver a 20 Ele terminou em quarto, hein Vamos ver Drugo, décimo terceiro Terminou de largou Ninguém abandonou Classificação final Leclerc na quarta posição Que recuperação do Leclerc, cara Nossa, na última prova No apagar das luzes Na temporada O Leclerc conseguiu a quarta posição Ele que tava bem distoante De mim e da dupla da McLaren O Tsunoda que liderou o campeonato Foi segundo Depois que eu Assumi a liderança Acabou atrás do Norris Por um ponto 3-3-3 pro Norris 3-3-2 pro Tsunoda Impressionante A falta de pontuação Lá Las Vegas Foi determinante Pro Tsunoda Leclerc em quarto 3 pontos Na frente do Sainz Pérez passou Verstappen Verstappen caiu pra sétimo Vamos ver aqui A parte de baixo Drugo em décimo terceiro Com 20 pontos Seu companheiro Logan Sargent Zerado O Magnussen Sargent Joe E o De Vidro Sem pontuar Campeonato de construtores 6-7-3 pra Ferrari 6-6-5 pra McLaren Cara Que beleza Finalmente Título de construtores Red Bull terceiro Aston Martin Mercedes Alpine Williams Haas Alfa Romeo Ia faltar Todas as equipes Pontuaram Mas nem Todos os pilotos Bom pessoal Chegamos aqui no momento Da renovação do contrato Ou não Eu já tinha avisado a vocês Que a gente não ia continuar Na Ferrari Porque a gente já ia Completar o nosso ciclo Saímos da Ferrari Com Cara Dois títulos de pilotos E um de construtores O título de construtores Que a gente não conseguiu Na McLaren A gente conseguiu na Ferrari E agora a gente vai Pra um novo desafio Como vocês estão vendo O campeonato Vai ter mudança No regulamento De aerodinâmica E durabilidade Então essa ordem De forças Pode dar uma invertida A gente vai agora Pra uma equipe lá Do final do pelotão E eu decidi Vocês votarem Vários nomes É óbvio que não dá Pra agradar todo mundo Qualquer equipe Que eu escolhi Vai ter gente Vai gostar E vai ter gente Não vai gostar Porém A minha escolha É pela Alfa Romeo Uma equipe lá Do fundo do pelotão A penúltima equipe A gente vai Pra lá E vamos ver Se essa mudança No regulamento Faz com Que eles também Levem vantagem Se não A gente vai ter Que cortar um dobrado Nessa temporada Então vamos selecionar Aqui Vamos ver se eles Me aceitam Eles aceitaram Negociar Então vamos Pro risco baixo Olha aí Assinamos com a Alfa Romeo Beleza Bom pessoal Então é isso Já estamos aqui No início Da próxima temporada Eu não vou mostrar Como é que ficou A ordem de forças Teve piloto se aposentando Isso tudo vai ficar Pro próximo episódio Então é isso Espero realmente Que vocês tenham gostado Eu peço Sinceramente Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E a partir Do próximo episódio Vamos começar A temporada 5 Na Alfa Romeo Tentando levar ele Para o título Alfa Romeo Que é a equipe Que venceu A primeira corrida Na história da Fórmula 1 Então A gente quer levar ele De novo pra glória Vamos ver se a gente consegue Nessa temporada Beleza pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Com o meu soluço Aquele abraço Valeu Fui E E Fui Fui Tchau.